Estou fazendo um trabalhinho aqui ó, vou deixar a câmera aqui posicionada. Deixa eu ver aqui, peraí, a ver se tem algo aqui, ah que calor, que calorão, que calorão, deixa eu ver aqui. Próximo. Então aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, se eu consigo algo aqui. Esse aqui é um trabalho de preparação, fechação e pintura, essas grades aqui, fazendo a raspagem aqui, depois eu vou passar uma lixa, depois eu vou passar um TF7 nessa parte de baixo aqui, vamos ver como é que vai ficar. Então aqui, deixa eu ver. Opa, 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 opa. Um monstro aqui, o que é que foi isso? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.